Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A nossa missão de hoje será a gente, com certeza, juntos, né? Estamos juntos. Essa missão será a gente diferenciar transformações físicas de transformações químicas. Olha só! E eu quero saber se no final dessa aula a gente vai conseguir realmente estar afiados. Essa aula vai ser bem pequena, mesmo para diferenciar. Vamos focar um pouco mais hoje nas transformações químicas. E no nosso próximo vídeo-aula nós vamos estar focando mais nas transformações físicas. Beleza? Passando aqui para o nosso próximo slide. Olha aí a nossa imagem do livro. A nossa imagem do livro fala de quê? De uma moça que ela está onde? Essa nossa moça, ela está onde? Em um parque. Sentada no banco, tomando seu solvertinho, sua delícia. Lá tem plantas, tem folhas nessas plantas que caem. Então, a gente vê aí uma cena comum no nosso dia a dia. E eu queria que vocês se atentassem, porque é no nosso cotidiano que acontecem exatamente essas transformações físicas e transformações químicas. Como eu falei, vamos nos deter nas químicas. Mas, afinal de contas, professora Ana Paula, o que que é essas transformações químicas? Vamos ver o que que são e alguns exemplos. Tudo bem? Então, nós temos que... As transformações químicas, elas decorem isso, aliás, memorizem isso, memorizem. Não se esqueçam. As transformações químicas, elas vão provocar, elas vão provocar uma modificação na composição da matéria. Elas vão modificar a matéria. Por quê? Uma vez que componentes materiais vão estar se transformando, vão sofrer algum tipo de transformação, eles vão resultar em um produto, eles vão resultar em um outro tipo de material. Vamos ver os exemplos daqui a pouco. Então, provoca, tá? Provoca uma mudança na composição desses materiais. Tudo bem? O que difere das transformações físicas? Os materiais, eles não vão sofrer nenhum tipo de alteração com relação à sua composição. Ok? Passando para frente. Nós vamos ver esse slide aqui. Como detectar que uma transformação química ocorreu? Com certeza você já deve ter visto vários fenômenos acontecendo e você não se tocou, não viu que ali era uma reação, uma transformação química. Então, a partir de hoje você vai ver esses fenômenos, você vai ver esses acontecimentos e você vai, com certeza, saber agora. Olha só aquilo ali, é uma transformação química. A gente, em química, fala de reações. Reações químicas, transformações químicas, basicamente a mesma coisa. Mas vocês vão ver reações propriamente dito na química, lá no ensino médio. Tudo bem? Quando a gente fala como detectar uma transformação química, a gente fala de alguns sinais visíveis que é possível, sim, saber que ali houve aquela transformação. Um deles, meus queridos, aqui na imagem a gente pode ver, é a mudança de cor. Sim, a mudança de cor. Quando eu tenho um material, por exemplo, um prego ou uma lata, com a ação da oxidação vai acontecer uma mudança de cor. Uma ferrugem vai aparecer ali naquele meu material. Essa mudança de cor vai indicar exatamente uma transformação química. Certo? Então, uma outra forma de detectar vai ser pela presença da formação de chamas. Quem já viu uma velhinha acesa? Aquela velhinha ali acesa indica que está acontecendo ali uma transformação química. Olha que beleza! Aquela vela, ela está derretendo, aquela cera está sendo derretida. Existe ali a presença de uma chama. Então, quando existe aí essa presença de chama, eu sei que está acontecendo uma transformação química. Não esquecer. Outra forma de detectar, perdão, a transformação química é por meio da mudança de temperatura. Sim, mudança de temperatura. A temperatura, ela pode, sim, influenciar ali e dizer que está acontecendo uma transformação química. Outra forma de detectar é por meio do odor, do cheiro. Cheiro, sim. A gente vê que existem materiais, existem produtos que vão exalar cheiro. E à medida que esse produto passa a ter esse odor diferente de antes, ali eu sei que está acontecendo uma transformação química. Agora que a gente já viu, basicamente, essas formas de detecção de materiais, de transformações químicas, aliás, a gente vai ver alguns exemplos. Mas antes eu quero deixar claro. Além dessas formas de detectar aqui uma transformação química, existem outras. Vocês vão ver de uma forma mais aprofundada também lá no ensino médio. Tudo bem? Passando aqui. Nosso primeiro exemplo, olha só, está chegando. Nosso primeiro exemplo é esse bolo, que aqui, aí nessa quarentena, com certeza já deve ter saboreado um bolinho feito pela mãe, pela tia, pela avó, não sei, né? Esses bolos caseiros, são bem mais gostosos, né? Eu acho. Esses bolos, eles são um exemplo clássico de transformação química que acontece no nosso cotidiano, tá? A gente vê que os ingredientes, os componentes, ovo, manteiga, o chocolate, a farinha de trigo, o fermento, então todos esses ingredientes, eles vão ser misturados, vão sofrer uma transformação química, né? Então, vai mudar a sua textura, vai mudar a sua cor, vai exalar cheiro, vai ter cheiro, tá? Então, todos esses fenômenos, todas essas, essas, essa forma visível que vai ter esse bolo, com certeza vai estar ali comprovando que houve uma transformação química. Tudo bem? Então, um outro exemplo que eu quero mostrar pra vocês, são de frutas que estão em estado de decomposição, sabe? Estragando aqueles cheiros, sabe? Aquele cheiro horrível que a gente tem que jogar fora, não deixa orgânico, certo? Então, o que que acontece? É uma transformação química. Ah, às vezes a gente fala, a gente fala assim, Ah, esse alimentar está estragado, podre, né? Aí, mas, o que que está por trás daquilo ali? Uma transformação química. Transformação química que? Na presença de fungos, que é um tipo de ser vivo, esse bolo aqui preto, que a gente costuma chamar de mofo, é um fungo, um ser vivo. Ele vai estar decompondo esse fruto, certo? E ali, está acontecendo uma transformação química, porque vai gerar uma mudança, uma alteração daquele produto. Ele vai deixar de ser assim, bonito, suculento, pra ser apenas algo decomposto, certo? Então, nós vamos perceber pelo cheiro, vamos perceber pelo aspecto, pelo visual, pela textura, que aquilo ali sofreu, de fato, uma transformação química. Até aí, tudo bem, né? Passando aqui para o nosso próximo slide. Eu mostrei pra vocês alguns exemplos, né? Que são detectados a partir do cheiro, a partir da textura, a partir da cor, da mudança de temperatura. Mas, existem alguns exemplos de transformações químicas que ocorrem no nosso cotidiano, que a gente não vê, a gente não percebe que houve ali uma transformação química. A olho nu, não é possível. Mas, a gente sabe que aconteceu, que é o caso de quê? Da digestão. Sim, a digestão que começa lá na boca, em que os nossos dentes vão triturar o alimento, aquele alimento sólido vai se tornar aquele bolo, vai descer. Lá no nosso estômago, ele vai sofrer processos de digestão. E aquele bolo vai se transformar em moléculas. Um produto inicial deixa de ser como era para ser moléculas. Ou seja, sofreu alteração na sua composição. Então, ali aconteceu, de fato, uma transformação química. Tá dando para entender? Não tá? Se não deu, então você bota o vídeo, aí assiste de novo. Quando a gente fala, por exemplo, de outros tipos de transformações químicas, que a gente não pode ver, mas que está acontecendo. A gente fala da fotossíntese. Olha só, fotossíntese que é a forma como as plantas, elas conseguem produzir o seu alimento, sua energia vital. Elas vão realizar fotossíntese, elas pegam lá o gás carbônico, elas pegam água na presença de luz, existe uma transformação química que vai gerar novos componentes. Vai gerar o quê? Vai gerar o açúcar, que é a glicose, vai gerar o oxigênio. Então, os componentes iniciais, eles transformam-se em outros componentes. Veja aí um exemplo claro de transformação química. Então, na nossa aula de hoje, a gente viu basicamente o que é uma transformação química, que é exatamente quando os componentes, eles sofrem uma alteração na sua composição. E vimos aqui, diferentemente das transformações físicas, elas não vão alterar, seus componentes não vão sofrer alteração. Vamos aprofundar esse tema das transformações físicas na nossa próxima videoaula. Agora, a nossa atividade, que é a parte principal da nossa aula de hoje, que é com vocês em casa, por favor, é a melhor parte. Então, nessa atividade, vocês irão pegar a portila de vocês na página 41, certo? Então, temos lá as questõezinhas que vamos fazer e na nossa live a gente vai corrigir, tudo bem? Então, Deus abençoe vocês, com muito carinho que estamos aqui. Espero que vocês se dediquem ao máximo, estamos também nos dedicando ao máximo, queremos sempre estar melhorando em vista de vocês, tá bom? Então, também, se esforcem, acolham, abracem esse desafio que está sendo proposto para nós, estudem. Deus abençoe.